E chegamos aqui em Waterford Acabamos de chegar depois de duas horas, quase duas horas e meia de ônibus E, bom, vocês já sabem a primeira coisa que a gente vai fazer, óbvio Estamos indo almoçar porque agora é meio dia e trinta E tá bem frio Onde estamos indo, Pri? Vamos dar uma pedala agora à noite? Agora a gente não, pra só uma sequinha e meia agora Não, uma seis É? Já Hoje é terça-feira Terça-feira Tá frio, hein? Então vamos embora Vamos dar um rolê de bike Vamos nos mover porque se a gente ficar parada Cheguei de serviço Comi um negocinho e agora vamos se exercitar aí, ó Mas já vou por start Tá bom, vamos embora, onde nós estamos indo, Pri? Eu estou indo trabalhar Que dia é hoje, cara? Hoje é sábado, nove e meia da manhã, por sinal Nove e meia da manhã estamos atrasados Estou quase me atrasando porque eu entro às dez E eu? Onde eu vou? A Natália vai na sua incessante busca por comida Estamos indo de bike Tá meu paninho aqui que eu vou vestir Eu vou na minha incessante busca por comida É fogo porque não se deve ficar estocando comida como as pessoas estão fazendo Porque você tira Né? A oportunidade de quem não tem pra comprar Mas a gente também não tem Mas é duro porque você entra num ciclo, sabe? Num círculo vicioso Porque se você não comprar Faz três dias que eu vou no mercado seguido Você não tem Então, tipo, você acaba Faz três dias que eu vou no mercado seguido e não consigo comprar nada Aliás, comprei papel higiênico ontem, só Então vamos nessa busca incessante O pessoal tá investindo em farinha pra fazer os próprios pães O pessoal também tá investindo em molho vermelho Gente, acabei de chegar do mercado Não tirei nem o capacete E vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá Tá faltando comida no mercado? Tá sim, mas eles estão repondo Claro que com calma não dá pra repor todo dia E tá tendo comida Ninguém vai morrer de fome, não precisa se preocupar, viu? A comida tem Só precisa ter paciência pra eles conseguirem repor Eu vou mostrar o que eu encontrei agora Bom, então eu comprei uva Ovo Pão de hambúrguer Porque nós vamos fazer hambúrguer Mas eles tinham reposto todos os pães Então tinha de tudo Embora já estava acabando Mas tinha pelo menos um de cada lá Então dava pra escolher Eu comprei uma lata de arroz doce Porque é gostosinho esse arroz doce É bem gostosinho Comprei um maço de alface Pra fazer com hambúrguer Tomate também pra fazer com hambúrguer Hambúrguer a gente já tem em casa Comprei um molho de tomate Esse aqui é mais pra estocar Pra ter em casa mesmo Porque a gente comprou um pacote de macarrão Então precisa de um molho, né? O molho de tomate já não tinha quase nenhum Só tinha sobrados caros Esse aqui, porque normalmente custa centavos o molho de tomate Esse aqui foi dois e pouco E era a única opção que tinha Não tinha muitos E comprei um hummus E nós vamos, na verdade, fazer o nosso próprio pão Embora tinha no mercado, poderia ter comprado Mas nós temos muitas farinhas em casa Guardadas Farinhas que já vai ficar velha Então a gente precisa usar Comprei um sucão de um litro e meio, eu acho Não sei 1.35 litros E um... Como é o nome disso? Cebola E cenoura E comprei isso aqui Que é Fermento biológico Ele veio em cima da cebola Ele tá meio melecado Mó cheirão de cebola Porque eu trouxe tudo dentro dessa mochila Na bike Então foi isso Eu comprei um mop também Mas o mop já aguardei E tudo isso deu 22 e 24 Nós acabamos de fazer Esse hambúrguer vegetariano Que ficou muito gostoso Uma pena que eu já comi quase aquele inteiro Não dá pra ver Nossa Mas é esse hambúrguer aqui Que a gente comprou Eu já tinha comido Linda Macarna Essa Linda Macarna Ele tem bastante coisa vegetariana Eles são vegetarianos Não são veganos E é muito gostoso Esse hambúrguer Ele tem queijo dentro Eu só preciso falar isso pra vocês E ele tem uma textura Igualzinha de hambúrguer De carne mesmo É, não é igualzinho Mas é muito parecida É muito gostoso Eu comprei no Tesco Mas tem nos outros mercados E foi Acho que Dois e Ah, quase três euros Dois e pouco Vale muito a pena Ele é muito gostoso O que você tá fazendo, Pri? A gente tá Tentando Quase todo dia O certo seria Mais uma vez por dia Desinfetar Desinfetar Todas as maçanetas Todas as Coisinhas de luz Essas aqui de energia também Que a gente costuma pôr a mão É Desinfetar assim, ó É Handle Como chama isso aqui? Abridor É Esses pegadores aqui De toda a casa Dos armários Do banheiro Da cozinha Dos parques Onde a gente põe a mão Porque a gente vem da rua Pega ônibus, né? Relo em tudo quanto é lugar lá na rua E às vezes a gente entra em casa e não percebe Vai pôr na mão em tudo quanto é lugar Sim Aí a gente toma banho Tá tudo limpinho Lava as mãos Fala Não, tô limpa Mas aí você vem e põe a mão onde você já Trouxe tudo As bactérias da rua E aí que Ou outra pessoa que tá em casa Às vezes que nem chegou a sair, né? Também pega Isso aqui é recomendação da agência de saúde Pra gente fazer No trabalho A gente tá tendo que fazer isso também O dia inteiro no trabalho E é isso É isso Vamos que vamos Aqui, tipo Tudo, né? Micro-ondas Tudo que a gente põe a mão Então é isso Então a gente tá tentando seguir Porque afinal Trabalhamos com um grupo de riscos Temos que nos manter saudáveis Exato Olha só, pessoal Meu presente de aniversário pra mim mesma Depois de pesquisar Comparar preço Comprei o Nintendo Switch Lite Que é a versão pequenininha Que é aquela versão que não conecta na TV Nada, né? Você só joga assim na mão mesmo E comprei o Pokémon Shield Porque eu tava jogando no Nintendo da Natália E é muito legal Primeira vez que eu jogo Pokémon Assim, um jogo de Pokémon, né? No videogame E gostei muito E foi R$ 209,99 E o jogo R$ 54,99 Foi o melhor preço que eu achei aqui E eu comprei na loja da Argos Só Tô colocando fila pra entrar nos estabelecimentos Porque não pode ficar perto As pessoas De mercado Fui no mercado agora, pessoal Acabei de sair Hoje já é segunda Dia 15, eu acho Deixa eu ver aqui Não, é 16, né? E a situação tava até o pior hoje Eu achei Não tinha quase comida Eu consegui comprar a última carne moída Que tinha lá O último tofu Que tinha lá E aí eu comprei A última massa de pão Pra fazer pão Que na verdade eu tinha ido ontem E tinha duas, eu acho Eu não sei se eu cheguei a filmar E aí eu escondi uma Porque eu não sabia se eu ia levar ou não Eu falei Eu vou esconder E aí depois eu volto aqui E pego antes de ir embora E aí eu acabei não pegando ontem Aí eu fui hoje Claro que já tinha acabado a outra, né? E aí eu corri lá onde eu tinha escondido Eu escondi junto com as coisas Atrás das coisas vegetarianas e veganas Que não é o setor onde ela fica Ela fica no setor das farinhas E aí eu fui lá E estava lá Graças a Deus Então eu peguei Esse pacote Que já é uma mistura pronta Pra fazer pão E aí eu comprei Esse leite Pra poder fazer esse pão Exatamente pra isso Porque eu não bebo leite de vaca Quer dizer Ninguém aqui em casa bebe Consegui comprar Um Atum Mas é Só tinha desse Que custa um e pouco Não tinha dos mais baratinhos Comprei outra lata de arroz doce Mas também só tinha dessa cara Aí eu comprei Na compra passada Eu comprei uma de 65 centavos Que vinha 650 gramas Essa custa 1,39 E vem só 400 gramas Comprei Esse pãozinho Tinha outra opção de pão, viu? Pão tinha bastante Mas Eu comprei essa pra comer Hambúrguer Porque Eu gosto muito de hambúrguer Como eu comprei carne moída Eu vou fazer metade bolonhesa E metade hambúrguer E Esse leite De amêndoas Sem açúcar E essa espiga de milho Na verdade Eu nem lembro Quanto ficou Eu acho que foi 17 euros Tudo isso Eu não sei onde Enfiei o papelzinho Mas a situação Tava tão zoada Que até no caixa Você só podia Ter uma fila Ter um espaço Entre as pessoas E você só podia Ir passar no caixa No caixa rápido, né? Quando a moça te chamava Porque cada um que usava Ela tinha que desinfetar Todo o caixa E as pessoas Estão usando luva Então Eu fiquei me sentindo Muito suja Porque eu era a única pessoa Que tava assim Sem luva E todo mundo Com as suas próprias luvas Pegando as coisas E Eu acho que eu vou ter que arranjar Uma luva Não sei Todo mundo tá usando Não quero ser A suja do rolê Olha só, gente Espero que vocês Consigam me ouvir A rua está Bem vazia Tá passando Pouquíssimos carros Essa rua Na verdade É uma avenida Ela é super movimentada Então É isso Tô todo mundo em casa mesmo Se eu olhar nas garagens Os carrinhos Tão tudo nas garagens Esses carros aqui Tão tudo das casas também Tô todo mundo Do outro lado também Todo mundo De quarentena Bonitinho Só tá saindo mesmo As pessoas que precisam Ir trabalhar Ou fazer alguma coisa Eu estou na rua Porque como vocês sabem Eu tenho dois serviços E Num deles É trabalhar em hospital Então Eu ainda estou trabalhando No outro Que é em creche As creches estão fechadas Estou de folga É isso Olha só A farinha que eu comprei Eu acho que eu mostrei Pra vocês na compra Pra fazer pão Estou aqui eu Na tentativa Porque Segundo Esse saco aqui atrás Tá falando Que Ele dá pra fazer Dois pães Porque é 360 gramas Dessa mistura Pra 300 ml de leite Então eu tô medindo aqui Eu medi o pote primeiro E aí 423 gramas É o que vai dar Mais ou menos Tirando o peso do pote E eu vou tentar fazer Vamos ver se vai virar Espero que fique gostoso E ali A Pri tá Fazendo um macarrão Bem simples de fazer É basicamente Só essa mistura E olha que farinha bonita Ela vem cheia de coisas Misturadas dentro E 300 ml de leite Aí eu comprei Esse Pequenininho aqui Então é só isso Basicamente Mexe aqui E põe pra assar Acabei de tirar O pãozinho do forno Tá com uma cara E um cheiro delicioso Mais tarde a gente vai provar Porque a gente acabou de almoçar E a gente conta pra vocês Se ficou gostoso Eu ia colocar Jorgelin em cima Mas a gente acabou esquecendo Mas mesmo assim Tá Uma cara deliciosa Olha esse céu Gente Mesmo com essa construção Na frente Olha só Como ele tá bonito Nem parece que o mundo Tá um cal... Nossa Tá Muito laranjado Tá lindo Nem parece que o mundo tá um caos Hoje é domingo Dia 22 de março Agora são umas 10 horas da manhã Estamos no shopping Tudo fechado Aqui ó Temporalmente fechado Temporalmente fechado Filmei Todas as lojas Estão com esse aviso Coronavírus Tão pedindo pra pagar Com o contato Do cartão Não passar Fechado Todas as lojas Estão fechando Gente É isso E assim A gente tá fora de casa Porque estamos indo no mercado Sim Estamos andando juntas Mas historicamente Não poderíamos Todo mundo andando Separadinho Vocês estão vendo Mas estamos tomando Uma distância Um metro Olha lá Que dó né Vamos ver o que a gente acha Vamos ver o que tem lá Pra comprar Comprindo a semana Bem vazio Esse horário de domingo Estaria lotado Principalmente de criança Tipo um sorvete Aqui É isso Vamos lá gente A vida segue né Apesar os pesares A vida segue Disponibilizando luvas Plásticas E aqui onde pega carrinho Nós temos spray E toalhinhas pra limpar Os carrinhos Assim Fizemos compra né Pri Acabamos de sair do Tesco E o mercado Estava relativamente vazio Nós achamos Todas as mercadorias Que a gente procurou O carrinho tá cheio Olha só E tinha bastante funcionário Do Tesco Repondo as mercadorias Nas prateleiras E quando a gente Foi passar no caixa Eles colocaram Uma linha assim No chão Que você tem que dar distância Da pessoa Que tá passando A sua compra E você mostrou Os silencios Mostrei Sim Eles estão disponibilizando Pelos clientes Limpar os carrinhos Com lencinho E depois vestilua Se todo mundo seguir Né Isso O vírus vai Não vai espalhar tanto Mas A gente já vê que tem pessoa Que não tá nem Não Mas é Cada um tem que fazer a sua parte Então é isso Independente do outro Vamos que vamos Vamos pra casa Porque o carrinho tá pesado Tô fazendo Dois óvios cozidos aqui Esquentando água Pro cafezinho Na verdade Até esquentou E fiz Mini waffles Aqui tem quatro Caiu já E três Do outro lá E acabei de temperar O tofuzinho Com shoyu Cebola Um pouquinho de De sal E páprica Agora eu vou guardar Na geladeira E vou deixar ele Pegando tempero Até a hora De fazer Quanto mais tempo Ele ficar assim Mais saboroso Ele fica Tomar aqui ó Fazer uma Fritata de legumes Arrozinho Arrozinho E ó só O que que teremos Hoje Suco de maçã Uma pena Que eu não achei abacaxi Senão daria Fazer um sucão De abacaxi Com hortelã Na hora Mas não tinha No mercado Mas combina Hortelã Com maçã Vai combinar Agora Tem melão Quer jogar melão Aí Não tem mais cenoura Senão podia jogar Uma cenoura Cenoura fica legal E hoje é Domingão Domingão De quarentena Não importa mais Que dia é Porque todo dia É dia Olha Pra Trabalhar Não mas assim Primeiro dia Segundo Terceiro dia De quarentena Nem sei mais Que dia é Porque faz tanto tempo Que eu tô de quarentena Embora eu esteja Trabalhando ainda Mas nem sei Que dia Mas é E aí Pri O que que você tá achando Do seu Nintendo Switch É Eu tô gostando muito Eu acho que foi O melhor investimento Que eu fiz Pra quarentena Nessa quarentena Porque eu tava Me questionando Assim Nossa Quarentena A gente não sabe Como é que vai ficar A situação agora E eu tô gastando Com o jogo Mas Acabou que foi A melhor coisa Porque A gente relaxa A gente passa o tempo Nem percebe Sabe E dá pra jogar Agora eu tô jogando Animal Crossing É um jogo muito legal E dá pra você jogar Online com seus amigos Dá pra você É um jogo de ilha Dá pra você ir na ilha Dos seus amigos Seus amigos vêm na sua ilha Então você acaba Tendo um contato social Mesmo que seja online Sabe Com os amigos E tô achando Que valeu muito a pena A versão light Ela é bem pequenininha Mostra o seu Na Os controles Esses joysticks Aqui do lado Não saem Olha Todo juntinho E dá pra jogar Só na mão Assim O da Na Você conecta Na TV Também E ele é mais leve Até a gente achou A textura dele Muito mais gostosa Mas enfim Valeu super a pena E eu tô feliz Com a aquisição E é bom também Porque agora Você tá trabalhando Bastante Tem vez que a Pri Tá fazendo uns Turnos de 48 horas É sim Então por conta De tudo que tá acontecendo A gente tá tendo Que fazer turnos De 48 horas Não é sempre Que eu faço Mas eu já fiz Um semana passada Entrei na sexta Saí no domingo E daí eu levei Meu Nintendo Switch Porque tem hora Que você Não tem muito o que fazer Sabe Os service users Estão descansando Estão dormindo Você pode jogar Aí eu distraio Também passo o meu tempo Não é se alienar Você precisa às vezes Dar um descanso Pra sua cabeça Pensar em outra coisa Não ficar só martelando Em cima disso Porque senão a gente pira Então Foi Foi um presente ótimo Aí a Ná me deu O presente de aniversário Eu vou fazer aniversário Em abril Aí ela me deu O Animal Crossing O jogo Acho que tava 60 euros Ele tá caro Porque é lançamento E tá super hype Mas Valeu muito a pena Fiquei feliz Bom dia pessoal Tô Indo trabalhar agora Cedinho Solzão lá atrás Já Quem Segue a gente No Instagram Sabe que todo dia de manhã Eu costumava postar Uma foto do sol nascendo Quando eu tava indo trabalhar Que era bem o horário Que ele tava nascendo Agora ele tá nascendo Tão cedo Que não vai mais ter foto Do sol nascendo Agora acabou Aquelas fotos maravilhosas Do sol nascendo E o céu Todo laranjado Porque ele tá nascendo Muito cedo Eu acordo Seis horas da manhã Ele já nasceu Faz tempo Ele já tá abaixo Já Apesar do sol tá ali Mal bonito Tá bem frio Tá um grau hoje Meu nariz já tá Ficando vermelho E eu tô indo trabalhar andando Porque eu tenho que passar Em alguns mercados Na volta Enfim Não gravamos muita coisa Em março Porque foi uma loucura E ficamos basicamente em casa Eu tô trabalhando só meio período A Pri tá trabalhando normal Aliás até mais do que o normal Não tem muito o que gravar Porque a gente não pode sair E ficar falando Todo vídeo A mesma coisa Eu acho que fica um pouco cansativo Todo mundo sabe O que tá acontecendo Todo mundo tá vendo Notícias sobre isso Em tudo quanto é lugar Então eu acho que mais um lugar Pra ficar falando disso Eu não sei Se seria uma boa ideia Eu ia até pedir pra vocês Deixarem sugestões De vídeos O que vocês querem ouvir Se vocês querem saber mais Sobre a situação aqui Não Querem saber sobre outro assunto Deixa aí nos comentários Pra gente ver Porque a gente não tem muito o que gravar A gente não tem muito o que falar Porque a nossa vida Tá uma bagunça agora, né E tá acabando o março Eles já prorrogaram Que a cidade vai continuar fechada Até dia 19 de abril Podendo ou não Ser prorrogado novamente Então é isso Nós vamos vivendo conforme dá Basicamente o meu mês de março Foi a primeira metade do mês Depois que fechou tudo Foi basicamente Ficar procurando comida E itens de uso pessoal no mercado Porque não tinha Acabou tudo Então era todo santo dia Indo atrás disso E a outra metade foi Ficar em casa E tentar acostumar com tudo isso Aceitar essa ideia De ficar trancada em casa Então no começo foi meio Bagunçada Agora parece que já virou rotina Vocês estão vendo a rua Tá bem vazia Só tem eu Não tem ninguém andando Mas assim O pessoal não tá respeitando muito Agora tá bem vazia Porque tá de manhã, né Como tá todo mundo em casa Ninguém quer acordar cedo Mas a hora que eu saio Que já é hora do almoço Lá pra uma hora da tarde Você já consegue ver Bastante gente na rua Sei lá, né Não sei Não julgo Mas eu fico em casa Eu sigo as As regras certinhas Porque eu não posso me expor, né Eu não posso correr o risco De ficar contaminada Porque tem muitas vidas Que dependem da minha vida, né Então eu não posso arriscar minha vida Porque não é só a minha Que eu ponho em jogo São várias outras vidas Que dependem da minha saúde Então é isso Deixei aqui embaixo Nos comentários O que vocês querem ver Claro que tudo dentro da medida do possível Não adianta pedir pra ver Vídeo sobre preço Sobre coisas Porque todas as lojas estão fechadas Não tem pra onde ir A não ser mercado e farmácia E espero que vocês tenham gostado Do vídeo Apesar de não ter muita coisa Não sei se vamos estar gravando Vídeo toda semana agora Porque sem assunto Mas pelo menos o resumão Pelo menos um por mês Não sei Acredito que teremos o resumão Né Porque querendo ou não A gente tem que ir no mercado Tem que fazer esse tipo de coisa Então dá pra gravar um pouquinho Eu acho Não sei como é que vai ser a situação Mas é isso E tchau pessoal Vejo vocês no próximo vídeo Quando tiver próximo vídeo Tchau